A CIDADE NO BRASIL 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 Três! Está aí! Meninas! Vamos lá! Todos connosco! Podem não é a bater palmas! É preciso! Muito bem! Obrigada! Que bom! Blume! O que aconteceu? Não vou acreditar! Ela estávamos preocupadas! Sim, pensávamos que tinha acontecido algo! E aconteceu! Se vocês não deixaram dela! Força Blume! Força Blume! Dá-lhe! Força Blume! Onde tu consegues! Desculpem, Márcia! É você quem vocês estão! MAGIA MÁ! Não, a sério! Ainda bem que me ouviram! Ai, desculpa, Stella! Mas onde é que encontraste? Nos bastidores, deitada no chão! Ou aquilo que eu penso que era uma nuvem penetrável de energia negativa a voar para longe! Chama-se isso uma grande dor de cabeça! Não, Blume! Aí se chama magia! E uma magia muito poderosa! Magia? Sim! Mas tem filmagem! O quê? Eu não sei o que é que a minha dor de cabeça é! Alguma coisa! Alguma tecnologia! A amizade é assim! Não, Blume! Não, Blume! O que eu vou vir a separar? Não, Blume! Não, Blume! Carta! Não! Não! Como uma Winx! Olha-te ao lado, estou a pé de ti Onde estiveres eu vou te encontrar A nossa amizade não terá o fim Juntarás e a luz Outra nação O destino juntou Dois que são o sol Agora que és tu e eu Adormados, olhos superpilados Não vivos e rirais Amizades, sim Não te deixo mais Agora que és tu e eu A tua luz irá separar Não te deixo mais Agora que és tu e eu Somos as Lips Somos as Lips Somos as Lips Oh, 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 oh Ah, Blume, estou aí, estou aqui Blume Isto foi incrível Eu não sei onde é que isto foi Oh, Blume Fui, tu me escreveste esta canção A sério? Ainda não te lembras de nada, Blume Blume Tu és uma fada, eu sou fada das chamas do dragão e o teu prato preferido é pizza! Mas é, Glória, e tu cresceste em cartênia! Se calhar precisamos continuar a revivar da memória com quem sou! Ai, eu preciso de um amor assim! Tu és tudo pra mim, tudo o que eu queria! A estrela da noite, a luz do meu guia! Tu és tudo pra mim, só penso em vir! De noite e de dia, toda a minha vida! E agora, vamos lutar contra os inimigos! Isso, fizemos! Hoje é a noite, a noite! Juntos ficamos, sinto que esta noite, a noite! Juntos voamos tu e eu, mais ninguém! Pelo tempo, despego! Pelo tempo em me, tu cor e são de farha vai ser da forever ex! Amigiu dos rios, o desfecho de no ar só me fixe! Vocês foram maravilhosos! Obrigada a todos! Obrigado e maravilhosos! Vou cantar até as tradições de aparecer! Boa? Ah, pois, eles que não se pensem que se livram de nós. Nem pensar, até porque nós, as seis, formamos uma equipa fantástica. Uma equipa de super heroínas. Sim, pelos meus cálculos, já enfrentámos os inimigos umas... Quantas...